Olá, eu sou Marco Felipe e seja bem-vindo ao meu canal. A Sony A7S tem uma vantagem muito grande quando você está no modo de fotos. Você tem a possibilidade de trabalhar com ela em full frame, mas você pode também, indo aqui no menu da engrenagem, na posição 6, escolher se você quer que ela fique como full frame ou tenha um enquadramento de uma APS-C com fator de crop de 1.6 vezes 1.6. Então no caso aqui eu estou usando uma lente da Canon a 50mm 1.4. Quando eu boto ali, colocando ela em APS-C, ela passa a ter um enquadramento de uma lente de 80mm. Isso é muito útil porque quando você está trabalhando naquela correria ali, você com uma lente, você passa a ter dois tipos de enquadramento. Você tem a 50mm se usar em full frame e tem ela como 80mm, que é 50x1.6. Quando você passa para vídeo, passei aqui, para vídeo 4K, que é o top da qualidade de vídeo dela, a 30 quadros por segundo, ela desabilita a função. Você só pode filmar em 4K com um sensor full frame. Está vendo? Mas aqui tem como você burlar essa limitação. Aqui no mesmo menu da engrenagem, na posição 3, você vai em zoom ali e escolhe a opção do meio. On Clean Imagem Zoom. E agora você volta lá na posição 6 e vamos lá embaixo, escolher um botão, desses botões customizados aqui, vou escolher o C3, para acionar a função. Coloco ali o zoom. Toda vez que eu apertar no C3, ele vai me dar a opção de zoom. Vamos sair do menu, sai aqui mais uma vez aqui. Ali, agora eu vou apertar aqui no C3. Ela habilita, aqui no seletor giratório, eu vou fazer a aproximação cropando o sensor. Então, no caso, se eu botar aqui vezes 1.6, eu estou trabalhando, filmando em Super 35, que é o full frame, utilizando o fator de crop. E eu posso até ir em duas vezes. Então, se eu estou com a 50, eu vou duas vezes e vou estar a 100 milímetros. Vamos ver na prática como é que funciona. Vamos colocar para filmar aqui. Eu acionei o zoom e coloquei vezes 1.6. Então, estou filmando com a 50 milímetros. Está fazendo uma boa aproximação. E até mesmo durante a filmagem, acionando aqui o C3, ele habilita aqui o seletor. Eu posso voltar para full frame, que é 1 vezes 1. E posso ir até vezes 2. Então, eu ficaria como sem parar aqui o 1.6. Bem, essa é uma forma prática de você ter a filmagem em 4K como se estivesse usando um sensor APS-C com um fator de crop de 1.6. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Boas filmagens.